Hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gente! Gata me liga mais tarde na balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular até o sol raiar Gata me liga mais tarde na balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó! Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde na balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular até o sol raiar